Não posso amar uma pedra, mesmo sendo água toda, envolvo, lambo, lapido, lavo, e não amo. O jorro quente do afeto bate e escorre, infértil, pedra perde, esvai. Não sou água mole, de bater até furar, sou mar, de mergulhar. Não insisto, resisto e deixo entrar, até estouro onda, explodo em espuma e estrondo, grito em ressaca e assombro ou encanto, pra quem quiser olhar. Sou mar pessoa e posso vazar pelos olhos, marejar, marejente, encher, esvaziar. Espero, mudo de lugar, encho, dói, fala, falo, gozar. Água mar, pedra não ama, pena, pena. Mar, só precisa de um. Ah, 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 ah. Ah. Eu. Desejosa. Mar.